Isso existe desde que os primeiros macacos começaram a se agrupar, velho, desde quando um conseguiu levantar um pedaço de osso e meter medo nos outros e ser o líder do grupo pra ter mais fêmea que os demais. Normal, né, cada um tá numa vibe, cada um tá num momento, né, cara, cada um tem um tipo de propósito, não tem um propósito comum, né, cara. Tá ali por causa do trampo, mas é um modo de viver, é o que ele tá se buscando, cada um tá num lance, né, cara, não adianta. Eu vou falar uma coisa pra você, tá, cara, não vá pensando que com o paradigma vai ser diferente. Eu antes fazia reuniões aqui em casa, até parei de fazer reunião aqui em casa, por quê? Os confrades vinham aqui, mas os confrades não queriam a verdade, cara. Cara, cada um tava interessado em falar das coisinhas da pessoalidade, então um tá correndo atrás de relacionamento, o outro tá correndo atrás de trampo, o outro tá correndo atrás de profissão, e aí fica cada um com aqueles papinhos, velho, que pra mim não significa absolutamente nada, cara, a única coisa que me interessa é descobrir a verdade e se libertar dessa porra aqui, cara, que é isso aí mesmo, não existe intimidade real, não tô falando aí direto nos áudios pra vocês, não existe contato enquanto as mentes estiverem preocupadas com as coisas da pessoalidade. A pessoalidade é separatista porque ela só busca o não essencial. Então, enquanto não estiver se buscando pelo essencial, não vai ter contato nenhum. E você consegue um certo contato se você estiver buscando a mesma coisa na frequência da pessoalidade, mas é um contato sempre com desconfiança, velho. Então não tem contato real, tem uma simulação de contato. Não tem, cara, os que estão realmente buscando pelo reino do céu aí, cara. Pelo reino da sem-pessoalidade. Vem cá, é isso daí. Cada vez mais você vai sentir uma distância profunda de intimidade. Cada vez você vai sentir menos tesão de estar nas situações porque nada mais faz sentido. Porque você vê falso, as pessoas estão investindo no falso como você investiu durante muito tempo. E o pouco eu não quero mais, então pode se preparar que esse sentimento vai vir direto. E cada vez mais vai perceber que tudo é falcatrua, que tudo é simulação, que tudo é cálculo autocentrado, cara. Que tudo é, sabe? É hipocrisia mesmo. É um jogo de conveniências e pelo jogo da conveniência nós toleramos os demais e as situações. E não adianta você querer mostrar o falso que você percebeu para aquele que está idolatrando e dependendo do falso. Você vai falar do falso para o outro e o outro vai bater o pé até o fim da vida que aquilo é verdadeiro, cara. Ele vai defender com unhas e dentes que aquilo é real, que aquilo é funcional, não, não pode ser assim, não. Você não lembra da cena do Matrix? O Morpheus mostrando para o Neo a falsidade de tudo e o Neo, não, não pode ser verdade. Não, não, não é verdade. Eu me recuso, eu me recuso. Me tire daqui. Não vai aceitar. Pois ele não fala assim, ó, todas essas mentes que nós estamos querendo salvar aí do falso, elas não estão preparadas, elas estão tão comprometidas com o sistema que elas vão defender o sistema com unhas e dentes. Então não adianta nem você tentar mostrar o falso para aquele que está idolatrando o falso. E aí fica muito difícil, você que já percebeu que aquilo é falso, se relacionar. Se A viu e B não viu, como que A consegue se relacionar com B e como que B vai se relacionar com A? A pode até tentar se relacionar com B, mas B não consegue se relacionar com A porque não alcança o que o A está falando. Então fica esse vácuo mesmo, fica esse vazio mesmo aí, cara. Só amplia e escancar o vazio que sempre existiu. E você vai entendendo também uma outra frase que vem lá dos cristãos. A quem mais é dado, mais será cobrado. Então quem teve mais percepção do falso, mais é cobrado de não se identificar com o falso e não se entregar novamente para o falso. Então vai ficando espremido mesmo, vai ficando apertado mesmo, vai ficando vazio, porque o vazio que sempre houve vai se tornando cada vez mais manifesto. Como vai também se tornando mais manifesto, as várias vertentes que você fez uso para tentar aplacar esse vazio, entendeu? Então você começa a perceber que sexo, relacionamento, distração, viagem, passeio, comida, droga, esporte, conversação, grupos, militâncias. Nada tem o poder de aplacar esse vazio, essa ausência de contato consciente com a sua natureza psicologicamente livre. Nada, 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 nada. Tudo vai se mostrando cada vez mais vazio. Espiritualidade, grupos anônimos, sistemas de crença religiosa. Tudo vai se mostrando algo extremamente superficial, que não tem o real. E fica muito difícil de você conversar com quem está acreditando em tudo isso, cara. Então isso aqui vai levando a gente para a solidão mesmo. E eu vejo que é necessário, porque vai ser nessa solidão que nós vamos conseguir entrar em contato com essa exata natureza que é psicologicamente independente, que não depende de mais nada disso para se sentir sem esse vazio que permeou tudo, que sempre teve em tudo, mas que nós sempre mascaramos com um monte de coisas vazias. É insanidade querer tampar o vazio com um monte de coisas, com um monte de relações vazias. Velho, e uma coisa que não tem aqui conosco é o seguinte, é ficar contando historinha furada para os confrades, entendeu? De que aqui é o Emelzinho na chupeta, tudo maravilhosa. Aqui não tem esses papinhos desses gurus coloridos da nova era aí, que vê um monte de cara perdido, desesperado por um colinho, que promete uma coisa fácil, uma saída fácil. Não tem, cara, não tem almoço grátis, velho. Não tem pode pirlim-pimpim para destruir uma personalidade débil que levou pelo menos 30 anos para ser construída. Então não tem como você se libertar instantaneamente das várias coisas falsas que você foi colocando em cima dessa coisa falsa que é a própria pessoalidade. Então esse processo aqui, ele vai arrancando, ele não te dá nada. A única coisa que ele vai te dando é a percepção do que é falso. Você vai vendo, é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Meu, viu o falso e investiu no falso, o falso te mata. Então tem que tirar o falso, tem que deixar de alimentar o falso. Meu, vai, 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 isso aqui vai espremendo, cara, e vai te apresentando o deserto do real. Ou seja, só tem coisa falsa. E um desertão de real não tem real, cara. O real não apresenta. Então enquanto não apresentar o real, fica muito apertado. Porque a mente só te apresenta a sugestão do ir real. Para ver se te dá algum prazerzinho de viver. Porque vai vindo essa falta de um sentir pleno. Vai ficando cada vez mais plena a percepção disso. E cada vez mais plena a percepção da debilidade de investir no falso. Você já sabe, pô. Tá lá no filme Matrix. Neil, não desce do carro. Que você já conhece essas ruas. Você já foi por aí, meu irmão. Meu, deixa aqui. Sente o vazio na boca do estômago aí. Sente o bichinho do vazio se mexendo dentro de suas entranhas, cara. Permite isso. Porque senão, cara, você vai ficar aí que nem uma besta. E de rua em rua que você já conhece e sabe que não vai aplacar isso aí. Não vai te dar a verdadeira liberdade do espírito humano. Então por isso que a gente fala que isso aqui é só pra quem tem saco roxo mesmo, cara. Porque tá cheio de gente aí que prefere uma historinha bonitinha. Um lugarzinho coloridinho, com cheirinho de alfazema, mirra. Umas coisinhas oriental, pá. Um sininho, umas fotos do Oxo, do não sei mais quem lá. E pô, e vamos tudo love. Não tem esse papo não, cara. Desconstruir a pessoalidade é só pra quem tem muita coragem. Aqui é um engolir seco mesmo. Porque tá seco do ser que você é, cara. Então não adianta mais ficar botando essas aguinhas aí do sistema. Que, meu, não mata a sede, cara. Não mata a sede. Então é encarar coisa seco mesmo. Quem sabe descobre vida aí. Descobre água pura mesmo. Se não descobrir essa água pura do ser que somos aí, cara. É só mais do falso. É só investir no falso. É só investir na frustração. Na desilusão. E no amargor. E na culpa de ter investido de novo no falso. Então é aquela pergunta fundamental do filme Revolver. Então, Mr. Green. Aí, ô, Cabeção Verde. Tá pronto pra ser radical ou não? Tá pronto pra amadurecer ou não? Tá pronto pra enfrentar o vazio e os seus medos ou não? Ou ainda vai querer ficar fugindo pelas escadas? Vai entrar no elevador ou não? Vai deixar a dor vir ou não? Vai abraçar a dor ou não? Se não tiver pronto pra isso, é mais do mesmo. E, ó, é enfrentar a dor sozinho, viu? Sem ficar enchendo o saco dos outros. Jogando o mimimi das suas dores, dos seus probleminhas ambigóide que você com a sua falta de lucidez criou. Entendeu? É não jogar mais isso na orelha do outro. Deixar de ser um vampiro emocional. Ficar sozinho com o próprio barulho, com a própria confusão que criou. Olhar ela mesmo. Sentir a responsabilidade. E o peso disso daí. Olhar bem mesmo. Pra ver se aprende e não faz mais. E pula fora. Falar, não quero mais isso. Nem pra mim, nem produzir mais isso pros outros, né? Então é segurar o rojão sozinho. Sem pedir receitinha pra ninguém. E sem encher o saco de ninguém. Com as coisas que compete só você ver. Não compete ao outro ver. Quem tá afim disso, meu irmão? As pessoas não querem resolver o problema. As pessoas querem alimentar o mimimi. O vitimismo. Né? Isso aí não resolve nada, né, parceiro? Isso aí não resolve nada, né?